Oi oi galerinha, hoje vou ensinar para vocês como elaborar um cardápio de uma maneira bem simples Bom, estou usando aqui o CorelDRAW X5 Bom, vamos começar dividindo a página com a linha guia e criar alguns retângulos Onde será colocado os detalhes e os valores servidos no restaurante Usei a ferramenta Forma, clicando nas bordas dos retângulos e arrastando para dentro Com a ferramenta texto em uso, basta editar a fonte e o tamanho da letra Estou usando o nome fictício, Restaurante do José Você pode decorar como quiser e usar as cores que achar necessário para seu cardápio Após isso, faça uma elipse clicando na tecla CTRL para sair um círculo perfeito E duplique clicando em CTRL mais D Preencha-os na cor branca e importe as imagens que quer colocar dentro da letra Dentro das elipses Faça elipses menores em torno das imagens e as corte Arraste cada uma ao seu respectivo lugar Onde será colocado, é a cor branca e importe as imagens que quer colocar dentro da letra A cor branca e importe as imagens que quer colocar dentro do Muller E assim para o lugar a cor branca e importe as imagens que quer colocar dentro da letra I will still be patient with you And I hope you know I won't let go I'll be your lifeline tonight I won't let go I'll be your lifeline tonight Because we all get lost sometimes, you know It's how we learn and how we grow And I wanna lay with until I'm old You shouldn't be fighting on your own And if you feel that you're sinking I will jump right over into cold Ao terminar, basta preencher com os detalhes e os valores Não se esqueça de alterar o tamanho e a fonte I will still be patient with you And I hope you know I won't let go I won't let go No, 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 no I'll be your lifeline tonight Você também pode importar uma imagem de fundo E a colocar em toda a página I'll be your lifeline tonight I'll be your lifeline tonight I'll be your lifeline tonight Clique em Ctrl mais Page Down Para fazer com que ela fique atrás dos outros trabalhos feitos por você Para finalizar Você pode colocar algo que identifique seu restaurante Tipo uma imagem, uma logomarca, uma frase, entre outras Enfim, eu vou fazer com que ela fique atrás dos outros trabalhos feitos por você E assim, espero que tenham gostado E como eu disse no início, é apenas uma base A partir dessa, vocês podem produzir cardápios magníficos E tenho certeza que ficarão lindos Basta usar suas criatividades Beijos galerinha e até a próxima Beijos galerinha e até a próxima Tchau 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 Tchau